Música Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do Sinterrn em defesa da educação pública. A Assembleia Legislativa aprovou a lei do reajuste do piso salarial do Magistério Estadual. Toda a tramitação ocorreu sob pressão constante do Sinterrn. No dia anterior à votação, o sindicato acompanhou de perto a análise da matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Com a aprovação em plenário, o governo está autorizado a realizar o pagamento do reajuste. A situação dos educadores de Natal e a repercussão da aprovação da lei do reajuste do piso salarial do Magistério Estadual são os temas da entrevista desta semana com o coordenador-geral do Sinterrn, professor José Teixeira. Bom dia, José Teixeira. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectadores do programa Extra Classe TV. Então, enfim, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei do piso salarial do Magistério. O que vai corrigir o piso salarial dos professores da rede estadual, dos professores e professoras. Mas se nós não tivéssemos peregrinado pelos órgãos do governo, governadoria, secretaria de educação, secretaria de administração, inclusive se indispondo nos órgãos com os chefes, esse projeto talvez não tivesse chegado sequer à Assembleia Legislativa. Imagine ter sido aprovado. O Sinti lutou muito, se manteve presente, mesmo no pós-greve, mas também negociou lá na Assembleia e conseguiu o apoio de dois deputados que auxiliaram nesse processo, se destacaram nessa aprovação. Não é isso, Teixeira? Verdade, Leilton. Na verdade, a nossa parte que foi correr atrás do envio do projeto para a Assembleia Legislativa, no âmbito do governo, fizemos a nossa parte. Chegando na Assembleia Legislativa, claro que o deputado mineiro fez a articulação, convidou, conversou com os membros da Comissão de Constituição e Justiça, que se dispuseram a dispensar, inclusive também conversou com os líderes dos partidos, porque tem que ter esses trâmites aí. Os líderes não tiveram nenhum problema de fazer a dispensa dos trâmites e a deputadora Alisson, inclusive, se propôs a fazer a relatoria e que se propôs a fazer com a maior rapidez possível para que o projeto não tivesse mais tanto atraso na Assembleia Legislativa. Isso aconteceu e, na verdade, tivemos aí o projeto aprovado. O que representa isso no Bolso do Trabalhador em Educação? Ora, na verdade, nós, o piso do magistério, apesar de ter avançado muito, mas ainda é um piso com pouca significância, uma vez que nós ganhamos 50% do que ganha qualquer graduado, ou seja, um graduado engenheiro, funcionário do IFRN, ou funcionário graduado da Universidade Federal, é em torno de R$ 5.000. Nós, professores e professoras, é 50% disso. Porém, e por esse motivo, a importância é 6,81%, mas isso significa muito no bolso dos professores e das professoras do nosso Estado. Portanto, nós corremos atrás. É claro que tivemos o retroativo ainda nesse grande dilema. Só vamos receber o retroativo de janeiro a março em seis parcelas a partir de outubro de 2018 até março de 2019. É claro que essa foi uma angústia, é uma angústia da categoria. E mais grave ainda para os nossos aposentados, porque a nossa luta e a greve também prevaleceu por mais tempo em função da gente lutar para que o retroativo dos aposentados fossem implantados da mesma forma que os ativos que eram de uma vez, que é de uma vez. Os aposentados, infelizmente, vai ser de seis parcelas. O que nós conseguimos ainda foi que os aposentados tivessem a correção monetária desse prejuízo que eles vão ter a cada mês, recebendo 1%, portanto, a cada mês eles têm um prejuízo. No primeiro mês, 5,81%, no segundo mês, 4,81%, até o outro mês, ser concretizado aí esse repasse para o salário dos nossos aposentados em 6,81%. E a luta mais geral em defesa da qualidade do ensino, a luta que une os profissionais de educação com pais e alunos, ela continua, Teixeira? Olha, as condições de trabalho é uma luta histórica do CINTRN, associado com a comunidade escolar, com os pais, com os estudantes, que nos deram total apoio. Até porque as condições das escolas públicas, com exceção de algumas poucas, no município de Natal, algumas poucas, porque a maioria estão deterioradas e com precárias condições. Poucas escolas nós encontramos com climatização, com informatização. Praticamente todas as escolas, seja do Estado ou seja do município, mas com maior gravidade para o Estado, totalmente precarizadas, condições muito precárias. Portanto, as condições de trabalho, elas têm que estar na ordem do dia. Estiveram nesse processo de greve, porém a gente não vai ficar em greve eterna, porque para restaurar, para deixar as escolas minimamente com condições de trabalho, ou seja, vai levar tempo. Porque o que é certo é que eu tenho andado por alguns municípios, escolas que inclusive pegaram fogo, a sua instalação, como foi a escola de tempo integral do município de Poço Branco, a escola do José Francisco, antes de começar o ano letivo, pegou fogo e começaram lá um processo de maquiagem, me parece que está até suspensa, estive lá, a escola continua do mesmo jeito, um calor infernal e não sabemos onde foi parar a empresa que começou a maquiagem e que uma péssima maquiagem, eu disse inclusive isso lá nas salas de aulas que passei visitando os professores, professoras, os profissionais de educação e os estudantes, eu disse, cadê a maquiagem que eu vi começar aqui e que parece que parou. A empresa parou o serviço e não sei, ninguém sabe onde anda. Ok, vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o Eixa Classe TV. O SintiRN está presente através do Facebook. A fanpage do SintiRN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento, onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. Estamos de volta com o Eixa Classe TV, o programa do SintiRN em defesa da educação pública, hoje entrevistando o coordenador-geral do sindicato, o professor José Teixeira. Teixeira, vamos falar um pouquinho aí sobre a luta dos educadores da capital que também acabaram de sair de uma greve. Como é que está a situação? Perfeitamente. Nós saímos da greve do município natal, por sinal, depois, muito depois da greve da rede estadual, porque, apesar de que nós conquistamos aí para ativos e aposentados a implantação dos 6,81, a categoria não engoliu, essa categoria continuou indignada com a proposta de pagamento do retroativo em 12 parcelas a partir de 2019, ou seja, de janeiro a dezembro de 2019. Então, a categoria, inclusive, por determinação judicial, claro que isso não foi o decisivo, e aí... E a responsabilidade com relação aos estudantes. E o compromisso com os estudantes, com a comunidade escolar, os pais que deram total apoio, total apoio. Então, chega um momento que é hora de retornar. Mas o pagamento desse retroativo para 2019, a categoria não vai tolerar, assim, com tranquilidade. E nós temos aí 2019, janeiro de 2019, inclusive, já a correção, será um percentual muito menor do que foi agora em 2018, do que vai ser agora em 2018, mas terá um percentual. E nós queremos advertir que a Prefeitura, se ela nos enganar, o ano letivo de 2019 estará comprometido. Ou seja, a categoria desconfia, eu também posso desconfiar, é verdade, mas esperamos, a gestão vai continuar até 2020, esperamos que eles cumpram o acordo. Porque além de pagar a parcela, e é uma parcela mínima do retroativo, em 12 parcelas, tem a correção do piso também já em 2019. E desta vez, o SINTE e a categoria não vai permitir que não seja pago a partir de janeiro, que não seja implantado a partir de janeiro, e não vamos permitir parcelamento de forma alguma na correção do piso de 2019. O SINTE já decidiu que não vai acatar o decreto do prefeito determinando o formato de reposição de aulas. Essa reposição de aulas já está acontecendo. Está seguindo o que determina a lei, Teixeira? Olha, não está acontecendo, raríssimas escolas resolveram já preparar um calendário preliminar de pagamento da greve. Agora, é bom deixar muito claro que nós não vamos permitir imposição da Secretaria da Educação do Estado, a Secretaria intervir na autonomia das escolas, as escolas têm a sua autonomia, têm os seus conselhos escolares, com poder de decisão para deliberar sobre o pagamento da greve. Portanto, não vamos permitir, mais uma vez, repito, que a Secretaria imponha. Estamos abertos ao diálogo, as escolas estão abertas ao diálogo, mas não permitirão, nós temos andado nas escolas depois da greve, não vão aceitar imposição da Secretaria e também não irão pagar os dias de greve, diretivos de greve, dentro do período de férias do recesso de junho, não irão. Nós temos dito, inclusive, aquelas que por algum motivo deliberarem dentro da escola que vão pagar esse período de greve dentro do recesso escolar, nós não vamos também questionar, mas não é regra geral. Quais são as lutas da capital a partir de agora, Teixeira? Olha, vamos agora tensionar a Secretaria para que não atrase a implantação, o 6.31, já que existe o documento, há um documento escrito e assinado pela Secretaria e pelo Prefeito, tanto a implantação como também alguns itens de atualização dos dois planos de carreira, seja do plano de carreira dos educadores infantis, seja do plano de carreira dos professores de ensino fundamental. Tem algumas atualizações, promoções de letras atrasadas, porque passa pelo processo de avaliação, ou seja, e nesse processo de greve foi apresentado um calendário de atualização desses dois planos de carreira e nós vamos agora, na verdade, intensificar as articulações para que não haja atraso nessas conquistas que foram oriundas aí desse período de luta ferrenha. Usamos o outro instrumento que foi a greve, porque não foi possível, não avançou de forma alguma, afinal de contas, o município de Natal não ia pagar o piso, alegando um termo de ajustamento de gestão, alegando que já pagava o piso, ou seja, não queria pagar. Foi a greve que fez a Prefeitura ceder. Ok. Nós conversamos com o coordenador-geral do Sinterrn, professor José Teixeira. Teixeira, muito obrigado por sua participação. Obrigado a você, Leilton. O plano de cargos, carreira e remuneração dos funcionários será o tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do RN. A audiência acontecerá nesta segunda, às 15h30. A direção do Sinterrn estará presente e convoca todos os funcionários e funcionárias da educação para participar do debate. Será nesta terça-feira de 29h a festa dos aposentados da educação alusiva ao Dia das Mães e aos aniversariantes do quadrimestre. O evento será no de treino e espaço de eventos, mas o Sinterrn fornece o transporte. A saída será às 8h da sede estadual do sindicato. Os contemplados na ação da pecuniária e gratificação por título e na ação do plano de carreira dos funcionários devem comparecer ao Sinterrn, munidos dos seguintes documentos. Procuração, cópia da identidade, cópia do CPF e cópias do comprovante de residência e do último contra-cheque. Você pode ver a lista dos contemplados e baixar o modelo da procuração no site do sindicato. E o programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o domingo que vem.